Ecologia em Ação, no ar, com Gerd Fischer e como convidado de hoje o doutor Carlos Adalto Virmão Vieira, ele é um especialista em direito ambiental, que tem assim contribuído bastante nesse direito ambiental em Santa Catarina, no Brasil e também pela possibilidade que ele teve de se informar corretamente na Europa, onde ele permaneceu durante oito anos estudando essa questão do direito internacional Doutor Carlos, meus cumprimentos pela sua presença aqui conosco mais uma vez os nossos telespectadores, eles adoram pessoas inteligentes, pessoas que sabem o que fazem com o pé no chão não é da leitura do livro, mas é da experiência da vida e esses profissionais são bem-vindos no nosso programa, principalmente quando eles estão ligados na questão ambiental e na questão da qualidade de vida não só nós, mas nós temos que pensar nos que nós vamos deixar aí quando a gente deixa uma prole grande para trás, a gente tem que garantir a qualidade de vida e o bem-estar dessas proles, com uma boa possibilidade de alimentação, de ar puro, de qualidade de sombra ruas arborizadas e tudo mais mas ô Carlos, agradecendo mais uma vez a tua presença eu gostaria de tratar de alguns assuntos, alguns, a menos outros um pouco mais espinhosos mas eu sou obrigado, porque meus telespectadores me perguntam muito, me telefono por que você não entrevista o doutor Carlos? porque ele sabe das coisas, ele tem assim uma informação, porque ele também é professor e assim por diante então, eu gostaria que você me explicasse um pouquinho sobre a questão das matas ciliares nós temos matas ciliares dos rios, dos lagos, das represas e do mar, das baías então, o que significa uma mata ciliar, se ela pode ser derrubada e assim por diante? bem, a mata ciliar, ela é, talvez, o aspecto dentro do bioma, da fauna e da flora que merece uma das preservações mais cuidadosas e por isso ela tem toda uma regulação, desde 1965, no Código Florestal, de proteção por que? A mata ciliar é que garante a perenidade dos nossos cursos d'água então, você tem os rios, você tem os riachos, você tem os lagos naturais você tem os lagos artificiais, você tem os lagos artificiais com a função de abastecimento de água e você tem os mares todos esses cursos de água, a gente usa essa denominação para tratá-los eles necessitam uma proteção, ou seja, uma espécie de isolamento da ocupação humana certo? até o curso d'água e esse recuo, eles são recuos que variam de 5 metros, certo? por exemplo, previsto no Código... eles são proporcionais à largura dos cursos d'água exatamente, Santa Catarina, a 50 metros que sempre proporcionais à largura desse curso d'água ou à função desse curso d'água por exemplo, no caso de um lago artificial se você tem um lago artificial com a função de abastecimento de água você tem um recuo de 30 metros se o mesmo lago artificial com a mesma proporção não serve ao abastecimento de água é simplesmente um lago para lazer ou para qualquer outra função esse recuo cai para 15 metros mas esta faixa, que nós chamamos de APP que é uma área de preservação permanente ela tem que ser protegida ou seja, deve-se manter as características originais de fauna e flora para que o curso d'água fique preservado mas o que realmente interessa ao povo de Joinville um povo que cresceu dentro dos mangues é verdade bairros inteiros que foram urbanizados a revelia da legislação mesmo dentro do Código Florestal em pleno vigor nós tivemos prefeitos aqui que detonaram muitas áreas e urbanizaram e sempre foi conceito assim de que a urbanização ela é uma consequência da destruição quando na realidade uma destruição de manguezal caberia a recuperação do manguezal sem dúvida essa é a lei é o conceito ético do ser humano em relação à natureza mas nós temos um rio em Joinville que é o rio Cachoeira que tem problemas de mata ciliares até bem pouco tempo se jogava agrotóxico para matar se capinava se plantava lírios plantas exóticas esse rio ele se encaminha para dentro da Lagoa do Saguassu e até a Lagoa do Saguassu são braços do rio que tem que ser preservados com a ampliação do perímetro urbano da urbanização em diras destruindo os manguezais chegaram as destruições chegaram no limite da mata ciliar a dois metros da água foi a destruição e nós agora recentemente fomos brindados com um excelente projeto em Joinville como se fosse para salvar o resto dos manguezais que sobraram que se chama beira mangue essa beira mangue infelizmente foi registrado em diversos programas o aterramento com resíduos da construção civil foi programado porque o agente público queria material da construção civil para fazer a via asfaltada e a sigla muito bem essa área que chegou em limites extremos como é que fica perante a legislação Gert a lei brasileira não prevê exceções para a ocupação da área de preservação permanente você pode ter alguma flexibilização em alguns casos de utilização onde você tem uma ocupação urbana consolidada onde você tem alguns requisitos que autorizariam uma flexibilização não uma autorização a utilização dessa área porque ela permanece como sendo uma área de preservação o poder público não é unipotente o poder público não é unipotente só que você encontra realmente as vezes o conflito entre dois interesses públicos por exemplo uma via uma estrada uma rua ela tem um interesse público ela tem um interesse comunitário a preservação da mata ciliar também é um interesse público então você tem um conflito de dois interesses públicos teoricamente de mesma proporção de mesma importância certo só que você tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre eles para que se você privilegiar um deles por exemplo a estrada você não abata de tal forma o outro que você tire a qualidade de vida das pessoas e cause um dano ambiental que seja muito mais grave do que o benefício que esse outro interesse público que seria o transporte etc poderia alcançar o que nós não temos aqui no Brasil nos falta o bom senso para a aplicação desses princípios por um lado você tem um certo radicalismo onde não se pode ocupar absolutamente nada que também não está correto existe uma pressão da cidade existem necessidades da cidade que são públicas agora por outro lado existe um desprezo pela área de preservação permanente nós temos o costume Gert você que me ensinou isso inclusive no passado de nós virarmos as costas para os nossos rios e a consequência de nós virarmos as costas para os nossos rios é essa cultura de que o rio é o nosso esgoto é o rio onde a gente joga o lixo é o rio onde vai o nosso entulho certo ocupando justamente a parte do rio que seria a mata ciliar que deveria ser a mais preservada nós temos um problema muito grave com relação aos mangues como você bem frisou Joinville é uma cidade totalmente cercada por mangues e deveria transformar esses mangues que nem os Estados Unidos transformaram em Miami lá nas proximidades de Miami numa atração turística nós deveríamos ver a beleza a importância do mangue e essa cultura nós não temos nós vemos o mangue como um lugar fedido um lugar sujo um lugar lamacento certo um lugar um pouco inóspito para o ser humano e o que nós fazemos então dentro dessa nossa cultura tosca que nós infelizmente ainda temos nós aterramos o mangue nós queremos nos livrar desse mangue certo então essa cultura que chegou ao ponto que ela tem que ser mudada mas essa cultura também foi muito influenciada pela pressão imobiliária foi eu acho que é o grande fator o setor imobiliário o grande fator é o setor imobiliário quer dizer ele vendo que as áreas que são de marinha por exemplo ele considera de marinha de todos exato mas acontece que de todos pior não de todos de ninguém de ninguém mas eu posso usar eu posso exatamente conversar com os vereadores para mudar o código da cidade e daí nós vamos fazer mais casas ali em cima mas vamos colocar primeiro o pessoal da massa de manobra em cima porque coitadinho ninguém vai em cima deles porque não tem o que tirar dessa gente mas essa foi a cultura que eu vejo que como nascido aqui como você também foi eu vejo eu sempre adorei teve até um livrozinho escrito sobre mangas em 1983 não é um livro lá eu perguntava lá eu perguntava inclusive mangas conseguiremos salvá-los conservá-los e hoje estou fazendo uma segunda versão onde eu cheguei a conclusão e o título vai ser não conseguimos conservá-los nós conseguimos destruí-los eu tenho uma memória muito viva do bairro Aventureiro que ele era um manguezal gigantesco gigantesco e hoje é uma ocupação gigantesca é um labirinto de casas lá não sei quantas mil famílias eu tenho entrevistado aqui outros advogados também e eles sempre falam a mesma coisa de que os órgãos municipais estaduais não fazem a fiscalização eles sabem multar mas e só multam quem tem dinheiro mas o poder público ele não se multa a si mesmo ele é impune e a sociedade o consumidor de natureza ele hoje requer uma postura diferenciada do poder público do agente público e está aí um movimento enorme pela salvação das baías de Florianópolis um movimento que jamais foi visto em Santa Catarina a força como a sociedade está impedindo a implantação de um porto lá em Biguassu eles não querem esse porto lá baixos sinados seminários audiências públicas é um sucesso o que a sociedade hoje bem informada tem e ela olha o político o vereador hoje de uma maneira diferente ela espera dele um esclarecimento esclarecimento público então programas como o nosso aqui doutor Carlos é um programa de educação ambiental que visa trazer especialistas aqui para que o nosso telespectador também tenha uma opinião formada sobre problemas técnicos sobre problemas jurídicos principalmente quando ele mora dentro de uma região com tantos manguezais nós perdemos em Joinville algo como quatro mil hectares que eram mangas nós perdemos eles e a consequência disso nós temos um outro problema urbano hoje em dia que é a tal da verticalização exatamente e aí você ninguém conversa sobre nós vamos diminuir as nossas áreas verdes nós vamos encher de automóveis as ruas nós vamos perder a nossa ventilação natural nós moramos numa cidade muito úmida nós vamos fazer sombra em áreas cada vez maiores ou seja ninguém planeja isso ninguém antevê as consequências dessa tal dessa verticalização mas esse tema nós vamos abordar no segundo bloco a verticalação com as suas consequências mas eu queria só dar um toque final na questão das matas ciliares dos mangas é de que a prefeitura com a beira mangue ela está incentivando o uso da mata ciliar os operários terceirizados estão cortando com foice com inchada com machadinha as árvores os galhos da vicênia da siriuva certo? porque esses galhos estão fazendo sombra para o repolho que foi plantado embaixo em cima do aterro vermelho que a prefeitura colocou em cima dos pneumatóforos afogando as árvores isso então para mim caracteriza-se um crime ambiental dos mais violentos não é possível que o poder público que impede que você faça uma rampa de acesso para um barco de 10 metros de largura e cometa em uma faixa de 2 mil metros de extensão a supressão a destruição dessa mata ciliar mata ciliar é protegida por uma lei federal federal qualquer supressão de mata ciliar ela tem que ser antecedida por um processo de licenciamento ambiental partindo-se do princípio de que esta supressão é proibida ela é proibida ela é uma área de preservação permanente não existe não existe como suprimir a não ser que hajam algumas exceções agora você fazer simplesmente uma poda na mata ciliar sem controle sem planejamento sem um projeto prévio aprovado isso realmente é uma ação criminosa com as vistas do Ministério Público mas doutor Carlos nós estamos encerrando esse primeiro bloco e vamos pedindo aos telespectadores que nos aguardem que retornaremos em poucos segundos